Encontre o personagem diferente. Cada pergunta valerá um ponto. Será que você consegue encontrar? No final do vídeo, deixe nos comentários sua pontuação. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal Desafio do Quiz e ative o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. Número 1. Olhe bem e encontre o emoji diferente. Número 2. Observe o emoji e encontre o diferente. Número 3. Encontre o diferente. Número 4. Memorize as imagens. Em qual número está o mascote da Dolly? Está no número 2. Número 5. Encontre o emoji diferente. Número 6. Qual figura passa pela sombra? Inscreva-se no canal e deixe seu like. Número 7. Observe o emoji e encontre o diferente. Número 8. Escolha o seu presente. Número 8. Escolha o seu presente. Número 9. Encontre o emoji e encontre o emoji diferente. Número 9. Encontre o emoji diferente. Número 10. Memorize as imagens. Número 9. Em qual número está o mascote da Coca-Cola? Número 9. Está no número 2. Número 11. Observe o emoji e encontre o diferente. Número 11. Encontre o emoji diferente. Número 11. Encontre o emoji diferente. Já deixe o seu like. Número 13. Encontre a figura que se repete. Inscreva-se no canal. Número 14. Encontre o número 9. Já deixe o seu like. Número 15. Olhe bem e encontre o emoji diferente. Número 11. Encontre o emoji diferente. Número 16. Observe bem e encontre o emoji diferente. Número 17. Encontre o emoji diferente. Número 17. Encontre o emoji diferente. Já deixe o seu like. Número 18. Encontre o emoji diferente. Número 19. Número 19. Olhe bem e encontre o emoji diferente. Número 20. Escolha o seu presente, A, B ou C. Inscreva-se no canal. Número 21. Encontre o emoji diferente. Número 22. Observe o emoji e encontre o diferente. Número 22. Observe o emoji e encontre o diferente. Número 23. Encontre o número 8. Comenta nos comentários se você encontrou. Número 24. O que você prefere, Nucita ou Tortuguita? Número 25. Encontre o emoji diferente. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Clique em um desses vídeos para continuar se divertindo no canal Desafio do Quiz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho